Tenho a marca da cruz Nas mãos de Jeová Posso cair, sou humano Mas ele vem me ajudar De joelhos vou pedindo perdão Com carinho me tira do chão Vai quebrando as portas fechadas Estraçalhando a prisão Só conseguem me ver derrotado No poço como José Um dia estive e caí Mas hoje estou de pé Estou de pé Estou de pé E a mão que foi pregada lá na cruz Me sustentou Essas mansas da minha roupa É o sangue da mão do meu Senhor Mas não quero me lavar e não vou me trocar Estou de pé Estou de pé Vou passando e já pergunto quem é Esse aí O seu rosto está mudado E essas mansas na sua roupa O que é? Quero mostrar pro inimigo Que me levantei E estão de pé Música De joelhos vou pedindo perdão Com carinho me tira do chão Vai quebrando as portas fechadas Estraçalhando a prisão Só conseguem me ver derrotar No poço como o José Um dia estive caído Mas hoje estou de pé Estou de pé Estou de pé E a mão que foi pregada lá na cruz Me sustentou Essas manchas na minha roupa É o sangue da mão do meu Senhor Mas não quero me lavar e não Vou me trocar Estou de pé Estou de pé Vou passando e já perguntam quem é É esse aí O seu voz está mudando E essas manchas na sua roupa O que é? Quero mostrar pro inimigo que me levantei E estou de pé Tenho a marca da cruz Em meu DNA Eu sou de pé Eu sou de pé Eu sou de pé Eu sou de pé